Pela fé caíram os muros de Jericó. Essa palavra de força e coragem de hoje é muito forte. Eu vou fazer uma oração de libertação. Muitas pessoas estão aprisionadas em várias situações. Nós vamos fazer hoje, nessa palavra de força e coragem, encerrando ela, uma oração poderosa de libertação. Por isso, prepara teu coração, que Deus vai te falar muito nesse dia de hoje. Você já curte, você já deixa um comentário e aí você compartilha para todos aqueles que você ama para que nós possamos alcançar mais vidas e iluminar pessoas para que possam começar bem esse dia de hoje. Vamos para a mensagem? Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 30, nos diz Pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante sete dias. Essa palavra é São Paulo falando aos Hebreus, contando que Josué é herói da fé e que pela fé os muros de Jericó caíram e nós acabamos de viver agora esse cerco de Jericó, nos recorda. Por que eu estou falando isso? Porque São Paulo vem falar qual é o motivo que fez esse povo derrubar essa muralha intransponível, chamado fé e é um poder que nos faz experimentar Deus na sua força e nas suas ilimitadas possibilidades. A fé faz a gente ter uma experiência de Deus e aí é muito mais forte, porque ouvir falar de Deus, todo mundo ouviu falar de Deus, até aqueles que não creem, até aqueles que não amam, até aqueles que não adoram, que não esperam nele, já ouviram falar de Deus. Mas ter fé em Deus é o que faz nós experimentarmos Deus na sua força, na sua potência de ação ilimitada. É aquilo que faz eu derrubar a muralha. E olha que isso aqui é muito forte, porque ouvir falar de Deus, todo mundo escuta. Mas tocar a Deus de verdade, fazer essa experiência na minha vida, eu preciso de fé. Nós lemos que pela fé, as fortes e altas muralhas de Jericó caíram e nós experimentamos isso aqui. Humanamente isso não é compreensível, pois para derrubar muros tão fortes seriam necessários, mais do que rodeado a cidade durante sete dias. Imagine que eles só rodearam a cidade durante sete dias e ficaram inclusive em silêncio. O povo de Israel finalmente chegará à terra prometida, mas precisava conquistá-la. E aí entenda. Olha o movimento. O povo de Deus andou 40 anos no deserto, andou 40 anos em busca da terra prometida. Quando chegou à terra prometida, chegou e disse assim, não é de você, não é tão fácil assim. Na nossa vida é a mesma coisa. Diante de várias situações, nós chegamos num ponto que a gente olha e diz assim, Ei, não é tão fácil assim não. Não é só chegar aqui, agora vai ter que conquistar. Josué e o povo de Deus chegaram diante da terra prometida. Estava à sua vista, estava aos seus olhos, mas eles precisavam conquistar. Ei, na vida tudo que é bom exige conquista. Tudo aquilo que é fácil demais, desconfie. Eu digo para vocês, isso daqui é um termômetro muito forte. Tudo aquilo que é fácil demais, desconfie. Isso não é ser cabreiro. Isso não é ser uma pessoa desconfiada. Não, é porque normalmente as conquistas, elas geram batalhas, lutas, esforço. Na verdade, eu costumo dizer que todas as coisas boas, todas as coisas que nos fazem prosperar, elas são coisas que nós derramamos sangue, suor, lágrimas e queimamos muita gordura para alcançar. Então, meu irmão, minha irmã, para que nós tenhamos uma coisa boa, alcancemos uma vitória, conquistemos, precisamos derramar sangue, suor, lágrimas e gordura. Aquilo que vem fácil, lembra do ditado? Vai fácil. Então, Josué, claro que não foi fácil. Eles já tinham passado 40 anos. Mas chegou diante da muralha e dizer assim, agora. Agora vai ter que conquistar. Agora vai ter que derrubar a muralha. Mas não tem como. Eles não têm razões humanas. Eles não têm forças humanas. E aí é onde entra a força poderosa da fé. Aquela fé que do tamanhozinho de um grande mostarda. Quem já viu um grande mostarda, ele é mínimo. Ele cabe aqui na linha da mão. De tão pequenininho que é. Mas Jesus fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grande mostarda, nós vamos dizer para a montanha, mova-se. E essa montanha se moverá. Por isso eu quero te dizer que a fé é aquele grãozinho de mostarda que é capaz de remover uma montanha inteira. A fé foi o que moveu Josué e seus companheiros. Há cem armas poderosas. Eles não tinham poderio bélico para derrubar as muralhas. Foi o que moveu. Eles passaram seis dias em silêncio, rodando aquela muralha. E depois no sétimo dia, rodar uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes ainda permaneciam em silêncio. E no sétimo dia, eles levantaram um grande clamor. Pela fé, as muralhas desabaram. De forma miraculosa. Sim, quem já experimentou o dor da fé, já experimentou também uma graça chamada milagres na sua vida. Quem usa a fé na sua vida, experimenta milagres. Muita gente me pergunta, como é que eu faço para alcançar um milagre? Você precisa começar a ter fé, usar a fé, crer, fazer essa experiência. E tocar no Senhor, fazer uma experiência e tocar no Senhor. Com toda a sua potência e força. O nosso Deus é poderoso. Nós costumamos dizer assim no movimento dos combatentes. Deus é poderoso para fazer. E a gente até se admira quando a gente lê os testemunhos aqui. A gente diz assim, eita Deus poderoso. Mas é mesmo. O nosso Deus é poderoso. E aí a pergunta é, como eu toco o Senhor, esse Deus tão poderoso? Como aquela mulher que sofria de hemorragia há tantos anos e já tinha gasto tudo com os médicos e não tinha conseguido cura. Ela creu, ela teve fé no seu coração e ela disse assim, se eu tocar pelo menos na ponta do manto de Jesus, eu serei curada. Se eu tocar pelo menos na orla do seu manto, eu serei curada. Olha, olha o que é fé. Ela não tinha tocado, ela não tinha visto Jesus, mas ela acreditava que se tocasse na ponta do manto de Jesus, seria curada. O que aconteceu? Não deu outra. Tinha uma multidão, ela tocou na ponta do manto de Jesus, para e diz, alguém me tocou. Alguém me tocou, mas, gente, os apóstolos até dizem, Senhor, não é alguém. Todo mundo está tocando. Todo mundo está tocando. Lembra que eu vou fazer uma oração de libertação agora, viu? Sobre você. Oração poderosa. Todo mundo te tocou. Jesus disse, não, eu senti uma força sair de mim. Ou seja, quando eu toco em Deus com fé, eu trago uma força dEle para a minha vida. Quando eu toco o Senhor com fé, eu experimento a energia, o poder, a força de Deus vindo. Por isso que Jesus fala, eu senti uma força sair de mim. Quer experimentar a força de Deus? Toca Jesus com fé. E não precisa tocar, basta tocar na ponta do manto. Uma experiência, talvez, aqui pela internet, quem sabe nessa oração agora, com essa palavra, você não já esteja sendo alimentado e fortalecido pela sua fé? E hoje é o dia de você tocar com o Senhor com fé e derrubar a tua muralha? Quem sabe hoje não é o dia de você vencer essa batalha? Em nome e pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo? Que tal? A fé é um poder que nos faz experimentar Deus na sua força, nas suas limitadas possibilidades. Vamos rezar? Eu quero fazer uma oração poderosa de libertação. E eu convido você a parar um minutinho para rezar conosco. Essa oração é forte, sim, muito forte. Inclusive, eu motivo você, mais uma vez, a curtir, que não curtiu, compartilhar, enviar para um maior número de amigos. Tenho certeza que você vai abençoar alguém com essa palavra e com essa oração. Reza comigo. Ó Senhor, vós sois grande, vós sois Deus, vós sois Pai. Nós os pedimos pela intercessão e auxílio dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Que os nossos irmãos e irmãs sejam libertos do maligno. E diga bem forte, que eu também seja liberto do maligno, que nos tornou seus escravos. Vós, todos os santos, vinde em nosso auxílio da angústia, da tristeza e da obsessão. Nós os pedimos. Diga comigo. Livrai-nos, Senhor. Peça isso. Do ódio, da fornicação, da inveja. Nós vos pedimos. Diga. Livrai-nos, Senhor. Dos pensamentos de ciúme, de raiva, de morte. Nós vos pedimos, forte. Livrai-nos, Senhor. De todos os pensamentos de suicídio, de aborto. Nós vos pedimos. Livrai-nos, Senhor. De todas as formas de sexualidade desordenada. Nós vos pedimos. Livrai-nos, Senhor. Da divisão da família. E de toda a amizade que nos afasta do bem. Nós vos pedimos. Livrai-nos, Senhor. De todas as formas de malefício, de feitiçaria, de bruxaria e de qualquer mal oculto. Nós vos pedimos. Livrai-nos, Senhor. Ó Senhor que dissestes. Deixo-vos a paz. Nós dou-vos a minha paz. Concedem-nos, por intercessão da Virgem Maria, a libertação de todas as maldições. E a graça de gozarmos sempre da vossa paz. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No meio-dia e às 20 horas, nós estaremos juntos na nossa live, no YouTube e no Instagram. Tamo junto na batalha. Espero que essa palavra tenha te fortalecido e te encorajado. Se fez sentido pra você, envia nos seus grupos de WhatsApp, os seus contatos, os amigos do Instagram. Sai enviando e abençoa dúvidas. Santo e abençoado o dia pra ti. Força e coragem.